Eu acredito que nessa noite não é diferente Virar como aparelho, não é um só pensamento Deus, derrama poder Deus, derrama avivamento Deus, batida com a igreja Deus Aleluia Deus, batida com a igreja Deus, batida com a igreja Com o seu propósito, com o seu pensamento Estava no mesmo lugar Qual é o lugar que Jesus mandou você ficar? Milagre na vara Então fique no mesmo lugar O lugar que Jesus mandou você ficar É o lugar que a promessa vai chegar É o lugar que Deus mandou você ficar É o lugar que a promessa de Deus vai chegar Aleluia, glória a Deus Sabe o que eu me entendo com tudo isso aqui? Obediência Quando eu obedeço a voz de Deus Quando eu me atento os meus ouvintes Eu sou impactado com a presença de Deus Aí diz um beijo De repente De repente De repente Um som Um som Como de um vento impetuoso e veemente Soprou na casa De repente E eu encerro aqui E eu encerro aqui falando isso De repente Você estava até achando Que a promessa de Deus Não ia chegar pra tua vida De repente Você estava até achando Que ah Eu nunca vou ser batizado Com o Espírito Santo Mas se Deus quiser Hoje Deus marcou essa noite aqui Pra te batizar Você acredita nisso? Deus marcou essa noite aqui Pra te batizar É Uma coisa que me chamou a atenção Nesse texto É que Quando a Bíblia fala Desse de repente Eu fico a pensar Que de repente É uma coisa Inesperada Que ninguém espera É de repente De repente É possível Não sei Mas eu conjeturo Que existia alguém Pessoas ali Que já não acreditavam mais Que essa promessa Iria se cumprir Poxa Já profetizou Há dois mil anos A paz Antes de Cristo É possível Que de repente Ali naquele lugar Existiam pensamentos Que falasse Será que vai se cumprir mesmo? Será que isso vai acontecer Há tanto tempo Que ele falou Há tanto tempo Que ele falou Que profetizou Que ia descer Será que vai acontecer mesmo? Jesus foi pro céu E aí Será que ele vai Derramar mesmo O teu Santo Espírito? De repente De repente Era possível Pensamentos desse tipo Aí Deus falou É Vocês estão pensando Que não vai acontecer nada Vocês vieram a esse culto Pensaram Que não vai acontecer nada Mas Deus está aqui Falando Eu vou fazer acontecer Mas sabe como? É de repente O de repente De Deus Chega hoje Pra nossa casa Aleluia Eu vim profetizar Na nossa vida Nessa noite O de repente De Deus É quando você Menos espera Acontecerá Na sua vida Você não está esperando Você até perdeu As esperanças Você está até Sem expectativa Mas Deus está falando Hoje Eu vou invadir A sua vida Com a minha presença De repente Olha o de repente Que Deus Olha o de repente Que Deus Estão todos reunidos Todos reunidos No mesmo lugar Assim como nós Estamos nessa noite Todos No só pensamento Assim como nós Estamos nessa noite Todos adorando a Deus Assim como nós